Se você bem acompanha as notícias, o nome que eu tenho certeza que vem passando pela sua timeline nos últimos dias é James Cameron, o cineasta e diretor do filme Titanic que mergulhou 33 vezes ao fundo do mar em busca dos destroços do naufrágio. Bom, eu não sou cineasta, mas eu mergulhei ao fundo do mercado de usados para encontrar um Toyota Etios com baixinha quilometragem. Então fala galera que assistem aos vídeos aqui da Rodrigo Automóveis. Como que vocês estão? Tudo certo? Meu nome é Bruno Garcia, essa daqui é a nossa loja e esse daqui é o nosso canal. E no vídeo de hoje eu trago a análise detalhada desse carro que está disponível no nosso estoque, um Toyota Etios XLS 1.5 do ano 2015 com baixinha quilometragem. Estando abaixo apenas da versão Platinum ou Platinum para os mais chegados, o Etios XLS é um dos mais completos. Galera, essa versão traz roda de língua leve Aro 15, inclusive esse que está disponível aqui na loja está com pneus Pirelli, pneus muito novos em excelente estado de conservação. Essa versão surpreende com itens legais, como por exemplo o banco em couro com costura branca. E aqui o painel central que divide opiniões, temos sistema de som de fábrica com bluetooth e volante escamoteável e revestido em couro. Na dianteira também acho muito interessante o farol de neblina e os detalhes cromados que caracterizam a versão XLS, tanto na frente quanto lá atrás. Não tem como fazer um vídeo de Etios e não começar falando pelo seu carro-chefe, que é a sua motorização. Galera, o Etios é um compacto que é concorrente de Onix, de HB20, de Ford Ka, que esses carros que eu estou falando tem em comum. O modelo de entrada desses carros é 1.0 e muitas vezes até de 3 cilindros. O modelo de entrada do Etios é 1.3 de 4 cilindros, que enquanto seus concorrentes tem na faixa de 75 cavalos, os mais fortes 80, o Etios logo no de entrada tem 99 cavalos. Esse aqui que é 1.5 tem 110 cavalos e quase 15 quilos de torque, que é uma faixa excepcional e além de ser extremamente confiável. O que mais me faz pirar nesse carinha, galera, é a durabilidade. Está passando na tela para vocês o sistema do computador aqui da loja, onde eu catalogo todos os carros que passam por aqui. Esse sistema é novo, se não me engano ele é de 2018 e desde então eu já tenho 111 Etios, ali registrados, né? Alguns até mais de uma vez. Teve carro que eu vendi mais de cinco vezes, né? E pessoal, eu estimo aí que em todo o período da loja a gente já vendeu mais ou menos 200 unidades desse carinha e parece brincadeira, mas nunca nenhum me deu garantia. Vocês estão observando aqui no motor desse carro, galera? Nessa região aqui, ó, vocês podem ver o câmbio. Entre o motor e o câmbio ali vai a embreagem. É a embreagem que tem acionamento mecânico. Esse aqui é o cabo da embreagem e, ó, está vendo esse guarda pó, essa borrachinha aqui? Isso você tira, galera, e quando a embreagem ela está dura, está pesada, você lubrifica em casa. Não precisa trocar. Eu faço isso, inclusive já fiz nesse, faço em todos os carros aqui da loja. É um sprayzinho de graxa, de aderência, graxa branca. Fica molinha de novo. E a embreagem, que é um componente que costuma durar 90, 100 mil quilômetros no máximo em um carro normal, isso aí eu estou falando alto, né? Você pega um Uno, não dura mais que 50, 60, tem muitos aí que já está ruim. Desse cara aqui, meu, o menos rodado que meu mecânico trocou embreagem é 220 mil. Eu nunca troquei em nenhum, porque eu só trabalho com carro de baixa quilometragem. E não é só isso. De fato, esse motor aqui, o motor japonês desenvolvido nos anos 2000, é um dos mais confiáveis que a Toyota já fez, e mais confiável do que o Corolla mais antigo, que você compra pelo mesmo preço. Então, vamos continuar a falar desse carinha. Aqui no seu interior, já vamos começar falando pelo que foi muito polêmico no lançamento do Etios há 10 anos atrás. O painel central. Galera, o painel central não está aí por design, ele está aqui por fatores de produção. A cada ano que passa, o mercado vem pensando em desenvolver carros globais, carros produzidos no mundo inteiro. Isso, na verdade, é muito bom para o mercado, significa que o carro vendido no Brasil vai ser vendido na Europa. E lá na Europa, eles têm um padrão de qualidade superior. E por que o painel fica aí no meio? Pessoal, tem carro que o volante fica do lado de cá. E quando o painel é no meio, para a montadora colocar o volante de cá para cá, fica mais barato, tem que trocar menos peças. Mas se conforta vocês, o modelo 2014 em diante trocou o painel claro pelo painel azulzinho, e o interior do carro que era cinza ficou escuro, deixou bem bonito, e a posição do painel aqui é excelente para visibilidade. Inclusive, ele tem um computadorzinho de bordo, em 2017 se tornou digital. Outra coisa que me chama atenção no Etios é a direção. Direção do tipo elétrica. Galera, o seu principal concorrente, o Onix, na época, ganhou direção elétrica só em 2017. Em 2013, ele era direção do tipo hidráulica. Isso aqui foi uma revolução, ele era um dos únicos carros que traziam isso. Inclusive, temos o volante multifuncional, revestimento em couro, nessa direção que é bem acabadinha. O painel tem esse detalhe que não é black piano, ele é metalizado, preto, e o sistema de som de fábrica tem bluetooth. E outra coisa que muito carro não tem, nas versões de entrada, é o retrovisor elétrico. O Etios não tinha em 2013 e a partir de 2014 virou item de série. E olha, os bancos em couro me chamam a atenção. Eles têm um design bem simples, bem sóbrio, mas que traz um tom executivo para esse carrinho. A costura branca eu acho muito bonita. Mas o melhor, o espaço interno do Etios também é um dos maiores da categoria. Eu não sou muito alto, eu tenho 1,74m, mas com o banco regulado para mim, aqui eu tenho espaço de carro médio. Me sobra um palmo, sem falar que é muito confortável, e o túnel central é bem baixo. Temos aqui um porta-copos e ele fica devendo USB, mas na época nem carro caro tinha USB, né? O Corolla não tinha, então não era o Etios que ia ter. Bacana aqui é o espaço. Esse é o visual da traseira do Toyota Etios, E lembra do detalhe cromado que eu falei quando eu mostrei a frente do carro? Olha ele aqui. Inclusive, na época que esse carro saiu, eu pensava que isso era acessório, porque a Toyota vende isso, que vende série no XLS desse ano, para você colocar aí no seu Etios mais básico. Pessoal, a traseira desse carro é essa. E como todo carro compacto, que tem muito espaço na parte de dentro, a gente obviamente perde um pouco de porta-malas, mas olha que interessante, que a partir de 2014 tem abertura elétrica aqui atrás. Coisa que o Corolla 2016 ali na frente não tem, tá? Bom, aqui o porta-malas tem 270 litros, infelizmente é um dos menores da categoria, mas ainda assim muito bem acabado, e nos Etios que eu tive lá em casa para usar, eu nunca senti falta de porta-malas, né? É uma coisa que eu uso menos e que para mim não é prioridade. Mas se para você for, saiba que é um dos menores da categoria. Ele tem muitos benefícios, mas o porta-malas não é um deles. Voltando aqui para o interior, enquanto tinha muito hatch compacto, que não tinha airbag de série, porque na época do lançamento dessa categoria não era obrigatório no Brasil, aqui o airbag duplo frontal é item de série. Temos os detalhezinhos cromados aqui na versão XLS, e o porta-luvas, ele é refrigerado, além de ser gigantesco, ele é refrigerado para você levar aquela amostra de DNA aqui dentro. E olha só, escondidinho aqui no cantinho, o sistema de som desse carro tem tweeters, e como praticamente qualquer Toyota, o áudio é muito bom. Galera, esse painel aqui não tem acabamento em soft touch, mas como vocês vão ver no test drive, é um painel que não faz barulho, e é bem feitinho, os arremates todos bem feitinhos, e olha só, isso eu nunca vi ninguém mostrando aqui em vídeo, ele tem esse acabamento riscadinho, estriado, que me chama atenção. O airbag duplo frontal é de série, coisa que alguns carros não tinham de série, porque quando essa categoria chegou no Brasil, em 2012, 2013, ainda não era obrigatório por lei, ele já tinha de série. Também não existe Etios que não seja completo, todos são completos. E não adianta ficar só falando, né galera? Vamos colocar a GoPro na cabeça para fazer um test drive nesse Etios. Eu acho que o Toyota Etios, dentre todos os carros compactos, é o que mais se aproxima à dirigibilidade de um veículo médio. A sensação aqui é mais próxima de estar num Corolla, do que comparado ao estar num Cruze, quando a gente está dentro de um Onix. Dá para entender? Galera, a direção muito precisa, inclusive a gente atinge uma regulagem muito boa de pilotagem, né? A posição aqui é confortável, onde o velocímetro central fica, é exatamente para onde a gente está olhando. Muito fácil a visualização. E, bom, galera, o Etios é um veículo que chama muita atenção pelo seu desempenho, tá? Tanto num 1.3, quanto num 1.5, é o motor que, ó, a gente encosta o pé e tem a potência na hora. Outra coisa que eu quero salientar aqui, é como os engates de câmbio são precisos, como a embreagem é precisa do Etios e como que é um veículo que não faz ruído, não faz barulho de acabamento. Em partes, é porque esse aqui é muito novo, mas é uma peculiaridade do Toyota Etios. E, bom, agora que a gente já deu aquele rolê para fazer aquele test drive, passar para vocês as minhas impressões de andar de Etios, eu tenho que passar o valor, né? Esse daqui, pessoal, é um Etios XLS 1.5 com câmbio manual do ano 2015. É o de 5 marchas, lá em 2017, quando chegou o painel digital, chegou o de 6 marchas e chegou o automático. Nessa época que não existia, todos os Etios eram manuais de 5 velocidades. Esse carro tem 83 mil quilômetros, a pintura impecável, pneus Pirelli aí, muito novinhos, tá muito novo e tá disponível aqui por 50 mil reais. E antes de finalizar, eu tenho que desejar um salve para o nosso amigo Molina, que é inscrito do canal e na sexta-feira retrasada, de prontidão, ele viu o vídeo da Hilux de 8 mil quilômetros, ligou para mim e falou, Bruno, é minha na segunda, cedo eu estou aí, você pega o meu Etios? Era esse Etios aqui, eu falei, pego sim, é novinho, então pode vir. 9 horas ele estava aqui, o Etios de fato era filé e ele levou a Hilux para casa, andou aí 400 quilômetros e virou amigo aqui da loja. Um abraço para o senhor, a Hilux que você levou é zera e o seu Etiozinho está aqui fazendo presença no canal. Pessoal, se você gostou desse vídeo, curte os vídeos que eu faço, não esqueça de deixar o joinha e de fazer o seu comentário aí embaixo, que isso ajuda demais o criador de conteúdo. Tem interesse nesse carro? Tem tudo o que você precisa na descrição, o site com anúncio atualizado, com fotos, pesquise nosso Instagram, automóveis.rodrigo, porque lá você fica sabendo antes do YouTube dessas novidades, para quem tem interesse de comprar, os telefones estão na tela, inclusive o primeiro aqui é o WhatsApp, fala diretamente comigo, está tudo na descrição, então, o Bruno falando, o Bruno vazando, igual eu dizia antigamente, e um abraço.